Mas eu achei ela muito interessante Tem uns que fica parecidinho até com... Mãe, essa é a árvore do que? A senhora que conhece? Chibiu? É Pessoal, dá uma olhada aí Aqui no Nordeste tem nome, viu? Dá uma olhada aí, pessoal Aqui no Nordeste não É, no Nordeste, agora eu falei certo Pessoal, nós estamos aqui no Cabo de Santagostinho Na Vila Nova Claudete Nós achamos uma árvore de Chibiu, gente Olha só que top, velho Olha, mãe, que cacho, meu Olha só que cacho, gente Nossa senhora Olha que tamanho de Chibiu grande, cara Puta cara da Chibiu da porra, viu? Tá Chibiuzão do caramba, mano Olha aí Aqui, pessoal O Chibiu tá tão grande E pesado que já tá até caindo, hein? É mesmo, Bari Já tá caindo o Chibiu Isso é Chibiuzeira, viu, pessoal? Árvore do Chibiu Aqui, ó Dá pra fazer suco Deve ser Dá pra fazer suco Tá gostando, mãe, da árvore do Chibiu? Tô achando lindo o carregamento que ela deu Só cacho, gente Se fosse um pé de... Se fosse um pé de... Se fosse um pé de... Se fosse um outro cacho de outra fruta Não dava tão bonito desse jeito Aquela pretinha, como é que chama? Já buticaba Já buticaba Aí, pessoal Aquela outra... Pra quem não conhece Aquela araçá também, né, mãe? A araçá Se a minha araçá tivesse assim Ui! Pessoal, tá aí, ó Pra quem não conhece aí Tá tendo a oportunidade de conhecer aí Uma árvore de Chibiu Beleza? Aqui tem gente morando Aí, ó O vídeo vai ficar por aqui, viu, pessoal? Lindo, lindo, lindo Ó, ó Ela carregou Mostrar pra vocês aí Como é que é pegar no Chibiu Aqui, ó Tá que põe a mão no Chibiu aí, gente Mas não tem uma boa pra pôr na boca Eu não sei como é que... Como é que come isso, não Pessoal, é bem amargo, viu? Amargo, né? É bem amargo esse frutinho aqui, viu? Acho que é por isso que se perde, ó Faz lama no chão, ó A galera não é muito fã, não, viu? A galera não gosta de coisa muito azedinha, não, viu? Vai, mãe Morde um aí pra a senhora fazer careta Pra sair no vídeo Pra a senhora fazer careta A sua filha gosta de vinagre E deve gostar disso A minha mãe aí tá Tá querendo pegar o Chibiu ali no alto, ali, ó Mostra aí o Chibiu aí, mãe Olha o Chibiu que a senhora pegou aí Vai Morde, morde, mãe Tá ruim? Tá azedo? É azedinho É azedo demais, mãe Isso aí é... É azedinho, mas dá pra chupar Se ele tiver maduro Você é doido Eu vou ficar sem chupar esse Chibiu aí, viu, mano? Vou ficar com o outro Chibiu mesmo Que o outro ainda tá melhor, viu? Ah! Tem uma vergonha, padre? Olha aí, ó Não aguentou, não O Chibiuzinho da árvore, não É É azedo, viu, pessoal? É azedo, não tem gosto Cadê as fábricas de... Beleza, pessoal? Então fica aí, ó Uma árvore de Chibiu aí, ó Nós estamos aqui na Vila Nova Claudete Beleza? Espero que vocês gostem Isso aqui, ó A fábrica de... É uma árvore bem pequenininha Como é que chama, padre? Olha, olha, vai que aí Eu tô olhando a senhora É Andando com a minha mãe, pessoal Minha mãe não pode andar sozinha Você não pode andar sozinha, não, mãe E não fica fazendo careta, não Tá saindo no vídeo lá, ó Meu, minha mãe tem 73 anos, mano É como se fosse uma criança, mano É Teimosa, mano Teimosa Só é melhor por causa de uma coisa, mano Porque a criança não tem cartão E ela tem É Essa aqui ainda faz um pix, mano E as crianças é forgada E não faz pix Beleza? Ainda pede pix pra mim Tamo junto aí, pessoal Legal Mãe, vamos ali no Benelli? Vamos